Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você limpar o dispenser da máquina de lavar. Essa limpeza é super importante, tem que ser feita pelo menos aí uma, duas vezes por mês, porque fica, né pessoal, resíduo aqui de amaciante, de sabão em pó, mesmo que você use o sabão líquido, sempre fica resíduo. Essa limpeza evita de manchar a roupa, né, se tá sujo, logicamente vai cair água aqui e a sujeira vai para dentro aqui da máquina, né. E também, gente, o mais importante, vai aumentar aí a vida útil da sua máquina, né. Se a gente cuida direito, limpa, com certeza não vai quebrar e não vai dar defeito, tá. Então é uma dica muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar. Então, já dá o like, porque a dica é top! Olha, gente, já tirei aqui o dispenser, né, olha só, não tá tão sujo, né, porque, como eu falei para vocês, tem que tá limpando com uma certa frequência, né. Agora aqui, olha, a gaveta, né, onde fica, já tá um pouco mais suja, tá. Tá. Então, também, nós vamos limpar essa parte aqui. Então, agora, eu vou mostrar para vocês qual a misturinha que eu uso para limpar. Vocês vão ver como vai ficar aqui no final do vídeo, tão limpinho, que parece até que nunca foi usado. Então, gente, para fazer essa dica, eu vou deixar a peça de molho, alguns minutos aqui, numa misturinha com três produtos. Eu coloquei aqui nessa bacia, porque eu preciso que fica todo aqui coberto de água, tá. Então, tá aqui a peça. Vou colocar aqui, gente, olha, primeiro produto, bicarbonato de sódio. Vamos colocar aqui uma colher de sopa. Como essa colher aqui é pequena, eu vou colocar duas colheres. Então, duas de bicarbonato. Vamos colocar aqui detergente. Aí, pode ser mais ou menos aí uma colher também. E vou colocar vinagre, vinagre de álcool. Esses três produtos são ótimos, porque aí vai remover aqui aquela sujeira que fica agarrada, né. Olha. E agora, gente, eu vou colocar a água até cobrir aqui toda a peça. E vou deixar de molho aí, mais ou menos, uns dez minutinhos já é o suficiente. Gente, agora que ficou de molho, eu vou começar a parte aqui da esfregação. Então, eu vou usar aqui um pedacinho daquela esponja mágica. Vou usar também, olha, escova de dente. E se for o caso, vou usar aqui também uma esponja. Pra quem não conhece, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é esponja mágica, tá. Então, eu tô usando apenas um pedacinho. E agora, é só fazer aqui a esfregação, que fica muito mais fácil. Quando você deixa de molho, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, essa parte aqui amarelada, ó. Só de passar o dedo, gente, ó. Já vai saindo, tá? Então, tá bem facinho de limpar. Então, agora... Olha, gente. Gente, agora que eu finalizei a limpeza aqui do dispenser... Eu vou limpar agora o gaveteiro lá da máquina, tá? E agora, gente, pra finalizar, eu vou usar um produto que vai proteger aí a peça. Inclusive, facilitar aí na próxima limpeza, porque ele vai criar aqui uma película, né, gente, que vai proteger e não vai ficar com esse resíduo tão agarrado que fica difícil, às vezes, de tirar, tá? Olha, o produto que a gente tá usando aqui é o óleo de peroba. Não precisa ser muito. Umas duas gotinhas já é o suficiente. E agora, eu vou passar aqui na gaveta e depois eu vou passar também no dispenser. Tá? Olha, gente, limpeza finalizada. Finalizada, tô mostrando pra vocês aí a gaveta, olha que diferença, né? Tá bem limpinha. E agora, vou mostrar aqui pra vocês também, né, o dispenser. Gente, olha só como ficou branquinho o dispenser aqui da máquina. Parece até novo, né? Então, vocês viram que é uma misturinha muito fácil de fazer e a limpeza também, gente, é rápida, não dá trabalho nenhum e vocês depois usem o óleo de peroba que vai facilitar a próxima limpeza, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscreva no canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.